Uma boa noite. Hoje nós estamos aqui na cidade de Itaguaí com a senhora Roberta Torres e eu gostaria que a senhora falasse um pouco mais sobre a importância das ligações da família para a campanha que o pré-candidato a prefeito Gil Torres está iniciando. O que a senhora poderia dizer aos nossos espectadores da última hora? Boa noite a todos. O nosso pré-candidato a prefeito Gil Torres, ele está vindo para uma melhoria, ele quer uma melhoria para o nosso município. Nós somos nascidos e criados aqui no município, tanto eu quanto ele. Então a gente já vem numa política e vendo tudo o que acontece. A nossa saúde, a nossa educação, o nosso município precisa de melhorias, principalmente nisso. Mas também tem outros fatores, como a nossa cidade, que hoje a gente anda e vê, está jogada. Tudo que você vê que antes funcionava, hoje não funciona. A rua segura a casa, a segurança. Então tudo isso, nós estamos aqui para melhoria, queremos melhorar tudo isso para a nossa população. E o Gil, o Gil está aí com muita coragem, muita força e para a melhoria do nosso município. É isso que ele quer. Bacana. João, na última hora, sigam-nos nas redes sociais. Boa tarde.